Marcos Valadares, técnico campeão brasileiro sub-20 pelo Atlético. Marcos, desculpa te ter te deixado esperando, mas é inevitável, o programa bom tem muita propaganda. Bem-vindo ao Arena 98 e parabéns pelo título, porque revelar é fundamental, mas ganhar, ensinar a ganhar também é bom demais. Obrigado pela vinda aqui, Marcos. Boa noite a todos, Everton, Vinícius, Léo, Alexandre também, o Vinícius também que entrou em contato comigo, e os telespectadores, os ouvintes. É um prazer imenso estar participando, poder falar um pouco do nosso trabalho, da nossa conquista. Acho que é importante a gente estar passando para o torcedor do Atlético tudo, o que pode estar acontecendo, o que está acontecendo, o que fez também essa equipe chegar forte e ter conquistado esse importante título. Eu já vou perguntar sobre exatamente essa questão, Marcos. O torcedor cobra muito revelações. Olha para o Santos e vê a meninada pintar por lá, olha para o Fluminense e vê a meninada pintar por lá, fala-se da base de Xerém, fala-se do trabalho do Santos, enfim. E aqui cobra-se o mesmo volume de revelações. Para esse tipo de pergunta, qual a resposta que você tem para o torcedor que sempre fica esperando? Essa turma que está com você, que foi campeã, daí vai sair coisas boas para esse time? Existe um alinhamento com o Sampaoli para uso desses jogadores? Não é para agora? Vai deixar para rodar mais? O que você pode falar sobre isso, Marcos? Bom, em relação à formação, acho que existem vários trabalhos excelentes no Brasil. Eu estive no Fluminense de 2012 a 2015, trabalhei com uma boa parte dos atletas que têm se dado bem aí no mercado. Gerson, Pedro, Danielzinho, que é o meia do Bahia, Léo Pelé. Então, vários atletas, eu treinei eles no sub-17 e sub-20 do Fluminense na época. É realmente uma excelente escola. O Vasco, agora, recentemente, também tem colocado bastante jogadores no profissional. O próprio Santos, como citado. Claro que são vários fatores que contribuem para isso. Um deles é, realmente, o profissional, talvez, ter uma... Vivenciar um momento de dificuldade financeira é um ponto. Esse é um ponto. Acho que isso nós não podemos descartar, porque isso facilita a colocação de atletas, já que tem espaço, você não pode, você não tem uma condição financeira de contratar tantos atletas. Então, você acaba tendo um pouquinho mais de espaço de lançar, ter um pouquinho mais de paciência, porque aquilo ali também acaba se tornando uma forma da equipe, do profissional, ele ter, além de resultados técnicos, mas também resultado financeiro. De ter um retorno financeiro. Então, lançar o atleta é importante para aquele clube. Mas também, claro, ligado a isso, você também tem que lançar atletas de bom nível, de qualidade. E esses clubes também têm lançado, porque tem um excelente trabalho de formação. Em Minas, eu trabalhei, já trabalhei na América, no Cruzeiro, agora no Atlético. O projeto de formação em Minas, ele começou agora, no meu ponto de vista, a evoluir. Por quê? Porque nesses estados, Rio, São Paulo, que eu também passei em São Paulo, no Palmeiras, são estados que o atleta, ele começa muito jovem no clube, né? Na iniciação, no Vasco, por exemplo, eu tive no próprio Fluminense, atletas que começaram com seis, sete anos no clube. Então, eles criam uma identidade muito forte com o clube. Eles têm um processo de formação ali, nessas fases iniciais, jogando futsal, pelo clube, com a camisa do clube, jogam muitos clássicos, desde novos. Então, eles são trabalhados nessa questão competitiva. E quando ele chega ali, com 14, 15 anos, eles já estão no estragem muito bom. Os clubes de Minas, eles começaram um processo um pouquinho mais tardio. Tem um pouquinho da lei, claro que não permite você alojar atleta abaixo de 14 anos. Mas também tem o fator, eu acho que a questão de Belo Horizonte, você ter que buscar em periferias, algumas situações assim, para conseguir, ou até mesmo nas cidades metropolitanas, conseguir atender e trazer jogadores bem jovens para você, já desde o início da formação, pelo menos próximo disso, 10 anos, como agora o Atlético tem feito no seu trabalho de iniciação, para que esse atleta já tenha um processo de formação desde mais novo. Isso vai facilitar, porque quando ele chegar com 14, 15 anos, ele já vai estar no estágio avançado. E quando a gente chegar aí com 17, 18 anos, já com certeza já vamos ter atletas no nível muito bom para estar sendo alçados ao profissional. Cris Gobidi. Marcos, boa noite. Prazer ter você com a gente aqui no Arena 98. Tem um tema que a gente debate muito por aqui, a gente recebeu, inclusive, o Júlio Cháver, pouco depois que ele chegou ao Atlético, ele esteve com a gente no Arena 98. E um dos temas que a gente debateu muito com ele é porque os clubes trocam muito ali a gestão na base, aí sempre que o diretor chega, ele fala, não, chegamos e agora vai ter um projeto, nós vamos reestruturar, daqui a não sei quanto tempo vocês vão começar a enxergar e tudo mais. E aí quando esse projeto está começando a andar, o clube acaba trocando a diretoria, sai o diretor de futebol, sai o presidente, a gente aí recomeça o processo com outro diretor que chega com o mesmo discurso, de falar que está fazendo essa reestruturação e tudo mais, e a gente já está convivendo aí com uma possibilidade, inclusive, de saída do Júlio Cháver e do Atlético, que tem sido debatida, embora ainda não tenha sido confirmada pela diretoria. E a pergunta para você é se quando você chegou ao Atlético agora nesse processo do Júlio Cháver, se foi dito a você que você teria que trabalhar dentro de um modelo já do Atlético, já definido, de modelo de jogo, de modelo de formação de jogador, de que tipo de atleta o Atlético queria formar, ou se você mesmo, por conhecer a história do clube, por já saber como funcionam as coisas dentro do Atlético, você acabou moldando ali o seu trabalho dessa maneira, como é que foi esse processo da sua chegada ao Atlético do que foi pedido para você na formação desse time? Bom, primeiramente, em relação ao que você colocou, muito bem colocado, realmente as mudanças acabam tendo uma influência, mas como a gente sempre fala, o projeto acaba tendo que ser do clube e não das pessoas. Eu acho que quando isso estiver bem estabilizado em todos os clubes do Brasil, que exista um processo, um projeto dentro do clube, que, indiferente de quem seja, ele seja direcionado daquela forma, eu acho que facilita, no caso, quando existirem mudanças. Claro que o ideal é as mudanças serem pontuais, por alguns motivos, mas eu acho que é muito dentro desse contexto. Quando eu vim para o Atlético, eu fui contratado, talvez, também pelo que eu vinha desempenhando como treinador nas últimas duas temporadas no Vasco. A nossa equipe realmente chamou muita atenção dentro do Brasil pela forma de se jogar, pela forma criativa, ofensiva, de dominar o adversário, de ter um bom jogo ofensivo. e acredito que o Atlético se interessou um pouco pela minha ideia de trabalho, mas, claro, já com esse projeto de ter esse caminho. Então, existe, claro, uma construção de um projeto, ela nunca é acabada assim, ela sempre tem alguns pontos sempre a ser melhorados, a ser colocados ali, enfim, mas o Atlético tinha um norte, mas ele também buscou, no meu caso, um profissional que pudesse também contribuir dentro desse sentido, de formar uma equipe dentro desse contexto. Eu acho que casou muito bem aí, deu uma liga boa, e a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Nel Bumid. Marcos, boa noite, prazer em conversar contigo aqui no Arena, parabéns aí pela conquista do título. Eu estava vendo a ficha técnica da final da Copa São Paulo de 2019, quando vocês acabaram derrotados nos pênaltis para o São Paulo, e se não fugiu nenhum jogador, sete daquele time já ou atuam regularmente hoje no time do Vasco, ou somam minutos desde o ano passado, que é o Caio Tenório, o lateral, o Bruno Gomes, que hoje é o volante, titular do Vasco, o Caio Lopes já teve algumas oportunidades, o Lucas Santos, o Thiago Reis jogou mais no ano passado, mas ainda está no elenco, jogou nesse ano, o Coutinho, o lateral, e o Thales Magno, que entrou no decorrer daquela final. Mas você pontuou os motivos de alguns momentos os clubes utilizarem mais os jogadores da categoria de base. Mas eu te pergunto o seguinte, como trabalhar a questão emocional, psicológica do jogador, e até a empolgação? Porque talvez, quando bate campeão num torneio como esse, importante, como vocês ganharam, que talvez o jogador considere que, bom, qual que é o meu próximo passo? É o profissional, porque eu estou pronto, eu sou campeão, minha formação já acabou, agora eu quero ir para o profissional. E nós sabemos da precocidade hoje do mundo, tudo é muito rápido, e aí tem empresário que fica na cabeça, etc. Como vocês têm trabalhado isso com esses jogadores? De achar que é campeão, mas ser campeão não quer dizer que é estar no elenco profissional? Sim, é importante, citando um pouco em relação ao Vasco, realmente jogadores muito qualificados, acho que o processo, como eu disse anteriormente, acho que ele ajuda muito, tanto a questão, como você disse, da questão financeira, mas realmente são jogadores muito qualificados, já num nível muito interessante para ir ao profissional. Mas essa situação de realmente o atleta ser campeão na base ali, numa competição muito importante, cria essa expectativa, com certeza, mas a gente tem que entender o tempo, alguns jogadores, naturalmente, pela questão da idade, que já vão estourar a idade agora, não poderão jogar mais ao longo da temporada, então esses atletas, eles naturalmente, eles vão ter esse processo de aproximação do profissional, claro que a gente não sabe profundamente como vai acontecer, porque é um planejamento do profissional, terminando a temporada, claro, vão sentar e alinhar com os nossos coordenadores, com todo o processo de formação, qual vai ser a posição em relação a esses atletas que estouraram a idade, ou principalmente aqueles que ainda não estouraram a idade, aí sim, cria mais essa dúvida, porque eles ainda podem continuar jogando no sub-20, e a gente tem que ter muita paciência quando a gente veste a camisa de um grande clube, e esse clube também tem um poder de contratação, de ter um plantel muito forte, não é à toa que o nosso profissional está brigando aí pelo título nacional, é uma equipe muito competitiva, muito forte, e também não é tão fácil entrar, não é tão fácil colocar um atleta lá em cima, é claro que os nossos atletas, eles demonstraram que tem uma boa qualidade, para ganhar uma competição do nível que ganharam no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro então você vencer essa competição jogando bem, tendo um dos melhores ataques, tendo uma melhor defesa, tendo um artilheiro da competição, é um sinal que tem realmente bons valores, e claro, depende dessa situação, de ter um espaço naquela posição onde o atleta que se destacou um pouco, dá um pouco de sorte nesse sentido também, ter o projeto do clube de visualizar essa situação que dá importância de um atleta também de base estar indo ao profissional, está dando um retorno tanto técnico quanto financeiro para o clube, então são fatores que acredito eu que serão discutidos no fim da temporada do profissional, já que a gente tem uma turminha ali que estourou a idade e não vão poder mais atuar no sub-20, e aí eles têm que ter um caminho ali ou dentro do nosso profissional ou talvez um empréstimo para ganhar um pouco mais de experiência, bagagem, então vai ser algo discutido aí futuramente, acredito eu, no fim da temporada. Marcos, Marcos, boa noite, prazer em receber você aqui no Arena 98, gostaria de saber como que é a comunicação e a integração entre você, que é o técnico do sub-20, o Leandro Zago, que está na coordenação do time de transição e também a comissão técnica do Jorge Sampaoli, o Sampaoli já utilizou jogadores do seu time, o Thalisson jogou o jogo do profissional, se vocês têm conversas diárias, semanais, se o pessoal da comissão técnica do Sampaoli observa os meninos do sub-20, como que faz essa comunicação entre vocês, que tem aí a transição nesse meio também, aí pra quem sabe a gente ver alguns desses garotos no time profissional. Boa noite, Alê, então, na verdade hoje quem está responsável por essa questão da transição base profissional no Atlético é o Leonardo Silva, nosso ex-capitão, zagueiro, tem feito um trabalho de excelência ali próximo da gente, conversado bastante, ele acompanha bastante os atletas que treinam na transição juntamente com esses atletas que treinam no sub-20 e a gente faz uma ponte ali, alguns atletas às vezes descem da transição pra estar treinando com a gente ou até jogando, como foi o caso na reta final do Rubens, do Luiz Felipe que acabou machucando, o Thiago Ruano também que acabou machucando, eram atletas que estavam mais presentes na transição e retornaram pra atuar nessa reta final de brasileiro e também o contrário, alguns atletas aqui do sub-20 que vão na equipe de transição, então tem sempre essa mescla, o Léo Silva tem comandado esse trabalho, essa aproximação também com o profissional, como essa equipe de transição, ela treina junto com o profissional, ele está presente lá diariamente, tem o contato e faz essa ponte entre base e profissional. o tempo ele é um dificultador dessa situação porque realmente o profissional ele treina e joga bastante, nós também, a gente teve um calendário muito forte, muito pesado, muitas viagens e a gente precisa desse profissional pra estar fazendo esse link, mas o auxiliar também do profissional, o Carlos, ele acompanhou alguns jogos, ele foi no jogo decisivo no Paraná, então acompanhou bem de perto e a gente também tem um processo hoje que é fundamental nas equipes, é a questão da análise de desempenho, a análise de desempenho ela acompanha, filma todos os treinos, ela faz uma edição dos treinos, um compacto, ela passa esse compacto tanto pra gente trabalhar no dia a dia, mas também pra direção, pra coordenação, pra comissão técnica do profissional, além disso na questão dos jogos, quando o atleta acaba um jogo ali, a equipe, a gente faz essa análise, faz o compacto, envia esse documento pro profissional, então eles têm uma capacidade de visualizar muito grande por esse mecanismo, e também os jogos sendo televisionados, acho que são facilitadores pra que todo mundo consiga acompanhar bem e tenha um entendimento realmente do nível que o atleta está, claro que a conversa sempre é fundamental e ela acontece dentro muito do contexto que eu já disse aqui. a relação do Marcos Valadares com quem comanda o profissional, né, só a relação dos profissionais que atuam com o Marcos Valadares e juntamente com a relação de quem atua junto com o Sampaoli no profissional. Hoje, há uma fusão, hoje há um contato maior do que era, porque não dá pra gente acreditar que o Atlético chegou, nós já falamos, o importante é você revelar, mas não dá pra acreditar que o Atlético tenha chegado na final e ganhado de um time que é bom, que é o Atlético Paranaense, simplesmente porque o acaso quis isso, não dá pra acreditar. Algo está acontecendo na base do Atlético depois da chegada do Chávani. Existe hoje, inclusive, um papo de que o Chávani não está tão assegurado no cargo, eu não vou tratar isso com você, você não é a pessoa pra tratar isso, mas tratar sobre a conexão entre a base e o profissional, eu posso tratar com você. Hoje ela existe? Há um alinhamento com os profissionais? Sim, existe, até mesmo pelo formato de trabalho do Sampaoli, ele utiliza muitos atletas da base no dia a dia, no contexto de treino, ele observa os atletas ali que estão trabalhando com ele, treinando, ele acaba usando os atletas pra fazer confrontos contra a equipe principal ali, o segundo time, e acaba, de uma certa forma, conhecendo bem de perto os atletas no dia a dia. Então, essa parte realmente, ela existe, ela é muito forte dentro desse contexto. Os profissionais, como eu disse, a gente, dentro do possível, a gente tem esse contato, essa conversa, e realmente, como você disse, ganhar uma competição desse nível, ela não foi realmente por acaso, porque a equipe, ela terminou também a primeira fase, na primeira colocação, e isso demonstrou uma força muito grande desses atletas. Eu acredito que o processo, como ele foi construído, ele contribuiu muito pra que a gente tivesse uma equipe forte pra disputar a competição, e também pudesse servir ao profissional, colocar os atletas lá, pra atender o profissional, e também, acredito que tem contribuído, tem ajudado, tanto no dia a dia de treino, porque a nossa equipe profissional, ela tem tido bons resultados, ela tá brigando pelo título, e também, quando foi, precisou ali, naquele período de pandemia, dos atletas mais ali, atuantes ali, também teve esse contexto que o Thalisson jogou, o Caleb, que também participava desse processo anteriormente, jogou, o próprio Wesley participou, então, acredito que tá dentro da normalidade, e a gente espera que até melhore, porque a gente vai tá trabalhando muito forte pra que isso, o que a gente conseguiu esse ano, ele evolua, ele cresça, e a gente consiga ainda atender mais, e oferecer mais atletas de bom nível pro profissional. Ô Marcos, aproveitando ainda esse assunto um pouco, queria debater contigo, eu sei que não é exatamente a sua área no clube, mas você como um especialista em formação, alguém que trabalha há muito tempo já na base, queria a sua opinião, como você tem enxergado esse time de transição do Atlético, porque é um debate importante, porque ao mesmo tempo que a gente sabe da necessidade, porque nem sempre o jogador que sai do sub-20, ele já tá pronto pro profissional, às vezes ele demanda um tempo um pouco maior, mas por outro lado, porque a gente tem isso em diversos outros países, na Argentina, tem lá o campeonato de reservas, o campeonato inglês, por exemplo, tem o sub-23, mas aqui no Brasil, esses times de transição, eles ficam sem atividade, eles não disputam partidas oficiais, e a gente sabe também da importância que tem pro atleta, principalmente nessa idade, competir, fazer jogos valendo. Como é que você enxerga esse processo do time de transição, você acha que é algo que os times precisam ter, mas que eles precisam necessariamente competir, ou da forma como está atualmente, ele já consegue servir da maneira necessária? Bom, acredito que tem dois pontos importantes, aqueles atletas que estouraram a idade, e em alguns momentos realmente não estão ainda prontos pro profissional, e talvez, dependendo de pra onde você encaminhá-lo, como for assim, numa situação de um empréstimo, às vezes ele vai pra um clube, que o clube, não é um clube que aposta tanto em jogadores jovens, o treinador que está lá também está pressionado pra manter o cargo, e aí prefere apostar nos atletas mais experientes, e esse atleta que você via potencial, mas ainda precisando de amadurecer um pouquinho mais, ele vai pra um outro clube, e ao invés de amadurecer, de evoluir, ele estrena, ele acaba tendo um prejuízo na questão da continuidade de formação, quando você tem essa equipe de transição, e essa equipe, ela tem essa oportunidade de estar treinando com o profissional com frequência, esses atletas, com certeza, eles vão estar ganhando em alguns aspectos, de maturidade, de experiência, de ouvir um atleta do profissional, de ver o atleta do profissional fazendo algumas situações que seriam interessantes, ouvir o discurso ali, a forma do modelo de jogo do treinador, do profissional, que pode contribuir com essa sequência de formação, mas você também tocou num assunto que é fundamental, esse atleta que tem idade, que precisa ainda estar jogando pra ter continuidade na questão de competitividade, na questão de formação emocional, eu acho que isso é fundamental, eu acredito que tenha que ter um pouco dessa mescla dele estar lá, mas também ter a possibilidade dele estar retornando, de estar atuando e estar fazendo esse vai e vem pra que ele também não fique somente lá e não tenha essa oportunidade de estar atuando e retorne em alguns momentos pra estar participando das competições como foi o nosso caso, a gente teve alguns atletas que estavam no início do processo na equipe de transição, depois retornam, jogam no Sub-20, depois alguns retornam pra transição e a gente fez esse vai e vem dos atletas que eu acho que foi muito importante. Claro que a gente tendo um calendário Sub-23 e poderia contribuir mais ainda, talvez, não sei, pode acontecer de agora no início do Mineiro, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro vai acabar muito em cima do início do Mineiro, então esses atletas mais jovens que estavam na equipe da transição, até mesmo alguns atletas do Sub-20, eles podem estar atuando, pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro, talvez isso aconteça, não posso afirmar aqui porque como é um planejamento do profissional, mas é alguma coisa que palpável que pode acontecer, então eu acredito que tenha esses dois lados, eu acho que o interessante é sempre o atleta vivenciar esse momento no profissional, porque numa oportunidade dessa, é o que o treinador do profissional pode pinçar um jogador, às vezes não viu o jogador atuando no Sub-20, mas não viu ele ali participando, treinando contra o jogador do profissional para ele realmente ver o nível que aquele jogador está e aí quando ele vê isso, ele, opa, eu posso puxar esse garoto, aconteceu com o Sávio, aconteceu com o próprio Taleb, que iniciou o trabalho dele no profissional, ainda na transição e depois ele foi pinçado ali já diretamente trabalhando mais com o grupo profissional, eu acredito que seja dentro desse contexto que vai ajudar a fazer com que a transição tenha realmente uma grande validade e eu acho que o Atlético está num caminho legal nesse sentido. Eu queria agradecer sua participação, convidar já para uma próxima oportunidade, agradecer mais uma vez ao Fabrício, que é um monstro lá da assessoria do Atlético, tremendo de um gente fina, faz um trabalho excepcional, parabéns mais uma vez e até breve, Marcos. Eu que agradeço, realmente a gente pode estar falando muito mais numa próxima oportunidade, eu estarei totalmente à disposição, não é só vocês convidar que estarei aí com o maior prazer podendo falar um pouquinho mais aí, tirar as dúvidas do torcedor principalmente. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma